Bom, eu fico com a rede grande e você fica com a pequena. E o que acontece depois de comer? Não é pra comer. Você pega elas assim, ó. Lá, 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 lá. Assim, ó. E aí? E aí você joga elas de volta. Mas cuidado com os ferrões. Os ferrões, é? Todos vão se ajoelhar para o Plankton. Ave Plankton! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Não se trata de ganhar. É só diversão. Mas o que é isso? Diversão é quando... Diversão é... É como... É uma coisa que... É mais ou menos... O que é diversão? Eu... Agora eu vou explicar pra você. Fazer brincadeiras entre amigos Entre você e eu Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora O fundo do mar é meu Eu vejo fogo queimando a cidade E também tem urânio bombaz E ninguém vai sobreviver Quando eu... O que você disse não tem nada a ver com diversão Agora preste atenção Fazer brincadeiras entre amigos Nunca! Isto é uma total idiotice Vamos, eu vou te ajudar Fazer brincadeiras entre amigos Entre você e eu Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora O fundo do mar é meu Espera, eu não estou entendendo isso Eu me sinto emocionado Não é melhor parar? Não! É assim mesmo que você deve se sentir Bom, eu gostei Vamos fazer de novo É legal Legal é brincar no meio das flores Tocar e dançar o la-ula É coçar o nariz Dividir o chiclete Brincar tanto que o coração é o pula Ah, é, motim! Tchau!